Se eu soubesse eu tinha colocado minha peruca pra gravar essa corrida Tua piroca? Piroca? Você tem uma de... A minha peruca é uma peruca Ele tem uma... Ele tem uma porca destacável Com o cara do 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 cara Passei direto Passei direto também Nossa Quer dizer então que o Torrada está em first? É porque meu carro é rápido, Davi. Caralho. Não, não estou em first. Não usa esse bagulho de first aqui, não. É bagulho de nito, cara. Eita! Nito? É. Eita, que o Pronto não faz curva. Não faz curva. Puta, já era. Tem que fazer Vaurid. Ah, não fez. Consegui. Ai. Ah, que que é isso? Quem é esse vermelho aqui? Viver RGB Clay. Vermelhou pro Vaurid. RGB Clayton. Porra. Não, cara. Tem gente na frente, porra. Gb. Caralho. Gb Clayton. Boa, boa. Sai, Claudio. Que legal. Que legal. Eu peguei um atalho no Alright, velho. Eu sou muito mito. Pelo amor de Deus. Parabéns. Legal, hein. Parabéns. 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 Exatamente. Tem aquela velha historinha, né? Tomei louco. Mente. Oh, shit. O banho é que começa a falar, fala tudo tudo de uma vez, aí também quando fica no mudinho é todo mundo junto. É verdade. Nossa, acho que eu fui pelo lado errado. Interal junto. Companheirismo. É desnecessário não ter um lead. Pelo lado errado, que merda, mano. É o quê? Vai, 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 vai. Caralho, que maneiro. Foi pro lado errado, Claudio? Eu também pensei em ir pro lado errado, aí eu... Pau, eu matei em mim aqui. Pau, eu matei em mim aqui. Pau. Pau, não bate. Ué, então sai da frente. Vira. Obrigado quem falou que é pelo direito, hein. Ah, mano. Caraca, Doc. Caralho, eu me fudi, mano. Fazer um teto ride ali, foi ousado demais. Boa, boa, boa. Caraca, que porra é essa de carro, doido? Não, nunca importa, não. Eu também. Pau, eu não entendi aqui. Ah, sim. Nossa, eu pensei que não tinha pego o checkpoint ali, velho. Eu ia ter um treco. Qual o som da rapidez? Ah, cara, na moral, velho. Sem treco e cavaco. Aliás, olha o cavaco. Diga que se quiser ter um treco. Tem um treco em vídeo pra mim ganhar view. Ah, velho. As bolas. Dá cabeçada na mão. Nós saímos no Treta News. Pau, mas o Treta News cobre infarto também? Não é só treta? Cobre, ué. Qualquer coisa que tem infarto em vídeo é uma treta, né? Porra, do Treta News, porra, tá ganhando dinheiro aí, porque... Cobre tudo. Eu vou bater. Tem que eu vou te sarroar. Daqui a dia ele vai estar cobrindo até Pokémon. É, daqui a pouco tem live de Pokémon também. Treta News. Do Treta News, é. Ah, o cavaco é muito rabudo, cara. Por que? Ai, cacete. Eu confundi tudo agora. Não, filha da puta, velho. Cara, é muito... Mano, chega a ser psicodélicos tudo aqui, tão colorido que é, velho. É verdade. Por isso que chama Rainbow, né? Rainbow Line, ó. Nossa, que maneiro. Exatamente. Rainbow Six é mais preto e branco e chama Rainbow também. Aí, Dinata, passei na limpeza, hein, Dinata. Mas eles não usaram o nome e a coisa, né? Ah, tá. Explica pra nós, então, por que o Rainbow Six chama Rainbow Six. Dinata, o Doctor tá logo ali atrás, hein? Eu tô atrás. Não, aí já é o nome aleatório, porque Rainbow Six... Rainbow... Tá bom, cavaco. Tá bom, Torrado. Não precisa explicar não, né? Era brincadeira, Torrado. Não precisa explicar porra nenhuma, não, porque essa sua brisa desse... Esse chamate aí é foda, meu mano. Caralho, esse carro aí é foda, meu mano. Caralho, esse carro aí é foda. Ô, Trois. Que que foi? É, o teu proto, né, caralho? O proto não dá, não. Em reta, sim. É uma fita, hein, Torras. Corra. É um atlete, não. Vai, 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 vai. Bora, vamo lá. Tô na dança. Cuidado que atlete vai te pegar. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ah, que delícia. Se tivesse tudo aqui, eles queriam colocar dois enxergos. Ah, caralho. Vamos olhar esses marrecos aqui. Ele é idiota. Ele é idiota. Ah, Torrada, porra. Caralho, quem bateu no meu carro de novo? Vai da frente, porra. Caralho, Raquel. Eu gosto de... Corra, Raquel. Temido. Corra.